Noel Gravações Mãe, eu não me acostumei viver aqui distante Mãe, eu não me acostumei viver com essa gente Aqui distante tudo é tão diferente O mundo é uma escola, bem que dizia a senhora Mãe, quando no meio da noite eu tinha um pesadelo A senhora acordava e acendia o candinheiro E rezava uma prece para Deus me abençoar Mãe, aqui distante vim cumprir o meu destino Mesmo de barba e bigode, ainda sou mesmo menino Com saudade do teu colo, do teu beijo, do seu mimo Mãe, quando eu me lembro, nossa vida, nossa história A saudade me machuca e me devora Vou pro quarto e começo a chorar Mãe, bote o café, coloque o cuscuz no fogo E enche o pote de água lá no tanque novo Que o seu filho tá voltando pra ficar Mãe, põe uma fogueira acesa no meio do terreiro Que é pro meu pai me contar causos de vaqueiro E as histórias quando vocês eram novo Mãe, mande selar o meu cavalo corredor Que eu tô deixando essa vida de cantor Pra lá botar com gado e viver com o meu povo Mãe, quando eu me lembro, nossa vida, nossa história A saudade me machuca e me devora Vou pro quarto e começo a chorar Mãe, põe um café, coloque o cuscuz no fogo E enche o pote de água lá no tanque novo Que o seu filho tá voltando pra ficar Mãe, quando eu me lembro, nossa vida, nossa história Mãe, põe um café, coloque o cuscuz no fogo E enche o pote de água lá no tanque novo Que o seu filho tá voltando pra ficar Mãe, põe um café, coloque o cuscuz no fogo Mãe, põe um café, coloque o cuscuz no fogo